E para encerrar o programa Festa, estivemos também no Festival Vila Mix e conversamos com a dupla Guilherme de Santiago e com ele, Safadão. Guilherme de Santiago, prazer estar aqui com vocês. São 20 anos fazendo história. E como é que é assim, ter uma dupla de velho abrindo uma balada às 3 horas de tarde? Rapaz, é bom demais, né? Graças a Deus. Eu acho que tem coisa melhor de poder estar numa cidade como o Rio Preto, que tem uma energia de longa data se a gente vem pra cá e contagiante as pessoas se divertindo independente da música que tá tocando, do artista que tá tocando. Vem pra festa, vem se divertir e fazer uma festa bonita. Nossa, já que falei brincando. Não, imagina. Porque vocês estão na estrada há muito tempo e estão abrindo um evento Vila Mix que... Entendi. Aquela moçada toda, né? A gente sabe que nós não somos novos mais, né? Tem 41 de idade, 23 de carreira, 3 mulher em casa, filha, tudo véia já. Ah, Deus do livre. Mas assim, feliz de estar na ativa, levando música, levando até hoje. O pessoal tava comentando que a gente fez muito show aqui na região e o pessoal gosta muito das nossas músicas. Então a gente tem que retribuir essa alegria pra eles. Bom, como é que é ser corno e ficar sabendo pelo vigilante que você é corno? Rapaz, eu acho que é uma coisa, né? Às vezes o cara, isso acontece muito, né? A verdade, a pessoa não... Aconteceu na sua casa já? Não, 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 não. Lá a gente dá conta do recado, faz dia. Pelo menos é igual a gente tá falando, né? Pode ser que eu vou ser o último a ficar sabendo, né? Vai saber, né? Diz que tem duas coisas que o cara não morre sem ficar sabendo, né? É ser corno e de ser sogro, né? É o último que fica sabendo. Safadão, sempre muito bem-vindo à nossa região, sempre muito bom te ver. A hora que você chegou, você chegou de chinelo e alguém lá fora falou, olha que bonitinho, por que você causa isso? Se fosse outra gente, ia falar, nossa, que relaxado. Mas Safadão é bonitinho, né? Ah, não sei, eu gosto muito de me sentir à vontade, de... Eu gosto muito do menos, sabe? O menos pra mim é mais. Eu sempre... Eu já tive a fase do vaidoso, de querer estar usando tudo que é de moda, de querer... Enfim, essas coisas, né? Mas hoje não, assim, pra mim eu boto uma calça jeans, um preto e já tô pronto. Mas olha, Wesley, alguém com o nome Safadão consegue passar essa imagem de bom menino? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é. Mas realmente, assim, eu devo muito isso à minha criação, aos meus pais, à minha família em geral. Eu tenho uma família muito grande, você tá noção? Eu tenho 14 tios, cada um com 3, 4 filhos, né? Essa geração antiga que era só menino, menino e menina. Então eu tenho uma família muito grande e graças a Deus. Não é uma família grande desunida, é uma família grande muito unida, que tá todo mundo junto toda hora. Eu tô aqui agora, mas tá todo mundo na fazenda lá. Hoje é o aniversário do meu sobrinho, do meu afilhado, aliás. E tá todo mundo lá. E eu agora a pouco vendo o vídeo, bate aquela saudade, mas assim, eu tô feliz, porque ao mesmo tempo eles sabem que é como se eu estivesse lá também. E assim, tô muito feliz também de estar de volta aqui a São José do Rio Preto, no Vila Mircos novamente. Já fiz muitos shows bons aqui, tenho certeza que hoje não vai ser de volta. A última vez que eu te vi, você lotou o recinto do Folclore em Olímpia, 50 quilômetros daqui. E na sequência você tava indo pro exterior, que segundo você era um sonho fazer um trabalho no exterior. E agora você tá com um trabalho novo ainda, outro trabalho. Quer dizer, descansa quando? E me conta do trabalho, claro, né? Pois é. A gente lançou o DVD de Miami no mês passado. Tô muito feliz com o resultado. Acho que eu gravei em Brasília, gravei na minha casa e gravei em Miami. As músicas do DVD de Miami, elas estão despontando mais. Não que elas estão despontando mais, eu acho que mais músicas conseguiram. Quando você grava um DVD, eu sempre fiz essa análise. Quando você grava um DVD e que você dá muitas opções ao seu público, normalmente é normal o público gostar mais de uma, gostar mais de outra. Diferente, você lança um hit. Lança um hit, bato naquele hit, depois mais dois meses eu lanço outro. O público não tem opção, ele vai ter que curtir aquela música de todo jeito, como se estivesse empurrando, né? Mas graças a Deus as músicas que a gente lançou estão muito bem. Vamos fazer agora na próxima semana, parece que a gente até combina, né? Próxima semana é mais uma turnê dos Estados Unidos que a gente tá indo. E você até comentou aqui a questão do corte do cabelo, você me pegou quase nos finais do cabelo grande. E como é que tá sem cabelo? Tá gostoso? Tá bacana demais. Não perdeu a força? Não, não, parece que aumentou, né? Parece que aumentou as coisas, continuam graças a Deus dando certo. Tranquilidade, sabe? É mais tranquilidade, é como eu tô falando, assim. Eu venho já há muitos anos, há alguns anos, acho que 5, 7 anos, que eu venho nessa do menos, do mais. Pra mim, uma roupinha, deu um tapa no cabelo e tô pronto. Pronto, pronto. Gente, é por isso que ele é tão amado, né? Vamos fazer um pouquinho de uma palinha? Bora. O que é que eu vou cantar? É, manda um novo trabalho, claro, né? Ah, essa música tá nos trazendo muita alegria, que é o ar-condicionado no 15. Passou o mês de agosto em primeiro lugar, mês de setembro continua em primeiro lugar. Já pensou? Ela bateu dois meses seguidos em primeiro lugar. E agora numa Luvisita. E já pensou? O ar-condicionado do 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O ar-condicionado do 15 e a gente suando O ar-condicionado do 15 e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O ar-condicionado do 15 e a gente suando O ar-condicionado do 15 e a gente suando